No vídeo de hoje, irei ensinar como deixar seu Windows 10 com o modo noturno ou modo escuro, como muitos chamam. Caso não consiga ou fique bugado, atualize seu Windows 10 para a última versão, que no caso é de outubro, no momento que estou gravando este vídeo. Vamos ao tutorial. Acesse as configurações do Windows, pressionando as teclas Windows, mais I, ou clique em iniciar, configurações. Personalização Cores Procure por Escolher o modo de aplicativo padrão Marque escuro Pronto, seu Windows 10 agora está com visual escuro. Qualquer dúvida, crítica ou elogio, comente. Se você se inscreveu no canal, não se esqueça do like. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.